Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Mestrado Nacional Profissional do Ensino de Física, ONU IV, coordenado pelo professor Márcio, que está conosco. E do DAEF, juntamente com a coordenação de física do IFAM Campus Manaus Centro. Queria hoje bater um papo e agradecer a presença dos amigos do Mestrado Nacional que estão sempre conosco aí. Vocês são importantes para a gente e a gente sempre vê vocês aí no chat, conversando, interagindo. E muito obrigado por nos darem aí o prazer de caminhar juntos. Agradeço aos egressos, agradeço aos dissentes. E queria pedir de vocês a participação aí nesse ambiente com perguntas. A palestra de hoje é uma palestra, assim, muito significativa, que estava sendo esperada pela gente por muito tempo, com muita ansiedade. Professor Márcio, daqui a pouquinho, vai apresentar o professor que nos visita. E a gente queria pedir a você todo esse entusiasmo, toda essa força, toda essa energia para o momento. Se você puder, deixe registrado no chat o polo que você estudou, o polo que você estuda, para que a gente possa conhecer você melhor, para que a gente possa mandar um alô para você. Está bacana? Queria comentar contigo que o grupo aqui está desenvolvendo um projeto novo, está aí em fases finais de apresentação. E ele vai acontecer sempre na última sexta-feira do mês. E esse projeto é uma parceria do Mestrado Nacional Profissional com a Coordenação de Física, onde nós vamos trazer para vocês minicursos de Física Moderna, com temas que possam ser aplicados em sala de aula. E o primeiro proposto para a gente vai ser sobre energia escura. Então, se você quiser saber um pouquinho a respeito desse tema, venha conversar conosco. A gente daqui a pouco coloca no chat o link das inscrições, para participar desse debate, entender um pouquinho a respeito do que a gente tem no universo, em 25%, 70% de energia, 25% de matéria escura, é isso mesmo? E 5% do que nós conhecemos com relação à matéria da forma como nós a encontramos. Então, nos acompanhe, será certificado o professor Nelson Barreiro Júnior, vai nos falar a respeito desse tema. E também alguns amigos lá do ICTP, sair, vão estar fazendo a abertura desse projeto aqui, é uma extensão, é uma parceria que a gente está tentando com os amigos lá. Tá bom? Sejam bem-vindos. A gente recebeu um papo aí de colegas nossos lá do Instituto Federal de São Paulo. E quando observou o tema, observou a pessoa do professor, eu disse, cara, eu vou estar lá, meus alunos vão estar lá. E eu convidei também meus alunos para estarem aqui hoje. Um abraço a todos vocês, queria passar a palavra para o professor Márcio, para que a gente pudesse apresentar o professor e a gente pudesse continuar aí, tá? Um abraço a todos, boa palestra. Obrigado, Kleber. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, professor. Desde já agradecemos aí pelo seu aceite em participar conosco. O professor Wanderer Bagnato hoje vai falar para nós, pessoal, para a comunidade aí que nos ouve, né? Vai falar hoje de um tema muito importante, que é o sistema internacional de unidades, né? No ano passado, novembro do ano passado, houve a mudança na unidade de medida do quilograma, né? Que agora passa a ser baseada na constante de Planck. E aí o professor Bagnato vai falar um pouco dessas mudanças, né? E como essas medidas são realizadas, tá? Essa palestra, o professor terá aí em torno de 50 minutos para explanar o assunto, que é super relevante para alunos, para professores de física, né? Que é revolucionar essa mudança na definição do quilograma, né? E das unidades do SI também, algumas medidas do SI. Eu vou falar um pouco aqui do professor Bagnato, né? Do currículo dele. Ou melhor, fazer um breve resumo do currículo do professor Bagnato, tá? Porque senão teria aí uma palestra para falar do professor Wanderer Bagnato. O professor Wanderer Bagnato, ele tem bacharelado em física pela USP e também engenheiro de materiais também pela UFSCar. Ele fez as duas graduações juntas, né? Em 81, fez o doutorado no MIT. E nos Estados Unidos, em 87. E atualmente ele é professor titular da USP e diretor do Instituto de Física de São Carlos, né? Ele publicou mais de 700 artigos em periódicos. Possui 29 capítulos de livros e 7 livros publicados. Orientou mais de 100 teses entre mestrado e doutorado. Nas áreas de física, odontologia e medicina. Recebeu diversos prêmios e homenagens. Hoje atua na área de física atômica e aplicações da ótica nas ciências da saúde. Trabalha com átomos frios, condensado de Bose e Einstein e ações fotodinâmicas em câncer e controle microbiológico. É membro também da Academia Brasileira de Ciências, né? Enfim, eu vou só resumir aqui, porque senão eu ia passar aqui duas horas aqui no mínimo falando do professor Bagnato. Professor Bagnato, nós agradecemos aí pelo seu aceite e em contribuir conosco aqui no mestrado, no IFAM, para o FAM, para nós aqui da região amazônica, né? Que a gente fica um pouco isolado e a sua contribuição aqui para conosco é muito importante. Espero que todos gostem da palestra do professor aí. Obrigado, professor. O senhor tem 50 minutos para apresentar. Ah, irmão, eu que queria agradecer. Nós estamos num momento interessante que... Eu nunca pensei que eu estaria em tantos lugares em tão curto tempo, né? Hoje eu estava falando com o pessoal da Bahia, agora estou falando com o pessoal do Amazonas. E, na verdade, estamos em todo o Brasil. Eu que queria agradecer. Eu, na verdade, vou fazer uma palestra tipo bate-papo, para ser uma coisa mais gostosa. E eu vou falar do Sistema Internacional de Unidades. Do novo Sistema Internacional de Unidades. Porque o Sistema Internacional, ele já existe há muito tempo. Todo mundo aprende isso na escola, né? Aliás, a primeira coisa que a gente aprende em física é o Sistema de Unidades. E a razão que o pessoal ensina isso para a gente é porque não dá para quantificar as coisas sem ter unidade, né? É quase impossível. Então, a gente aprende a expressar as quantidades pelas unidades. E para que todo mundo fale da mesma coisa, é necessário que tenha... Todo mundo utilize, né? O mesmo... A mesma unidade padrão das grandezas físicas. Daí vem a importância do Sistema Internacional de Unidade. O Sistema Internacional de Unidade, ele nasceu na Revolução Francesa. Eu vou contar um pouquinho da história em seguida. E ele vem evoluindo. Ele não chegou ainda no seu máximo. Mas ele atingiu agora uma maturidade muito importante. Porque ele não é mais baseado em artefatos, né? Artefato significa aquele bloco de platina erídeo, aquela barra de platina erídeo, ou qualquer outra coisa. E por que que isso é importante? Bom, esse é o que eu vou explicar ao longo aqui desse nosso bate-papo. Então, eu vou começar dizendo que eu tô aqui em São Carlos, né? No Instituto de Física de São Carlos. E por que que eu tô envolvido com isso? Eu tô envolvido com isso porque, até o ano passado, eu fui o presidente da IUPAP. Na área de unidades, na chamada Comissão C2, que é a comissão que lida com as unidades. Então, eu tive o prazer de ir lá no sul de Paris, onde fica aquilo, tudo aquilo. E em nome da IUPAP, que é a organização internacional que os físicos contribuem para os padrões, para tudo isso, né? É uma união internacional de física básica e aplicada. Eu tive o prazer de ser um dos signatários, né? Da adoção do novo quilo, né? Então, eu vou tentar explicar para vocês. Eu vou fazer... E por que que eu tô envolvido nisso também? Porque aqui em São Carlos, a gente construiu um relógio atômico, né? Nós aqui não temos o padrão de massa, mas nós temos... Aliás, temos. Se você olhar ali, vai ver que tem a balança de watts em miniatura, funcional, como eu espero, se der tempo, mostrar para vocês como funciona. Muito bem. Mas nós temos aqui o relógio atômico. É o único construído no Hemisfério Sul. E hoje nós somos parte do segundo internacional, né? Um pool de relógios atômicos é que determina o segundo internacional. Então, é por isso que eu tô envolvido nisso. Mas independente de qualquer coisa, metrologia, sistema de unidades, é quase algo de cidadania, né? É quase algo que todos nós temos que conhecer. Porque, imagine, se você não conhece unidades, você pode ser enganado ao se comprar um quilo de batata. Tá certo? Então, é importantíssimo que a gente conheça o sistema. E como ele tem mudado, agora as definições são novas, é importante também, principalmente quem vai ensinar as outras pessoas, né? Eu imagino que saiu aí na televisão, saiu em todo lugar, tem aluno para todo lado perguntando, mas como que é esse novo quilo que é baseado numa constante fundamental? Não existe mais aquela massa? Como que é a coisa, né? Então, essas coisas que nós vamos discutir. Bom, é claro que a última revolução, a última mudança foi feita com a massa, mas ao longo das décadas aí que passaram, muitas foram mudando, né? Nós fomos mudando todas as unidades. E a última agora é a massa, né? O quilo padrão, que é esse bloco que você está vendo aí, ele deixou de existir. Agora ele é uma peça de museu. Agora é definido na constante de plano. E isso significa, por incrível que pareça, uma democratização das unidades. De fato, agora nós estamos bem próximos de ter o sistema internacional de unidade como posse de todo mundo que queira. Basta você ter um laboratório capaz de fazer medidas com precisão. Eu não preciso ir lá em Paris comparar com aquele quilo que você está vendo aí. Porque de primeiro, quem detinha o primário era Paris, né? Era a França. E aí a gente comparava com ele periodicamente. Então, isso não mais tem que acontecer. E eu vou tentar explicar para vocês, baseado na conversa aqui, o que é. Claro que, como eu quero fazer um bate-papo gostoso, então eu vou contar um pouco de histórias, né? Muito bem. Eu tenho aqui um time que cuida do relógio atômico e nós construímos. Quando começou a discussão aí, nós construímos uma balança de Watts, que é essa que você está vendo aí. E nós construímos várias. Inclusive, lá em Maryland, com o professor Bill Phillips, tem um igualzinho a essa. Que não é, obviamente, a balança que se usa. Ela não tem muita precisão. Mas ela tem todos os princípios. E eu, recentemente, publiquei com essas pessoas que estão aí um trabalhinho na Revista Brasileira de Ensino de Física mostrando como você monta uma balança de Watts, que é aquela que vai medir o quilo sem ter um quilo. Muito bem. Então, nós vamos falar... Mas eu queria falar um pouquinho do Sistema Internacional de Unidade de um modo geral. Sistema Internacional de Unidade, cujo animação, cujo símbolo está aí, essa roda aí com todas as unidades básicas, que são essas aí que você está vendo. Nós temos sete unidades básicas e as outras podem ser obtidas, derivadas a partir dessas. O quilo, obviamente, está na cabeça da coisa, porque ele é muito importante. E o segundo, essas três unidades, quilo, metro e segundo, são fundamentais para a vida. Obviamente que tem outras que são também importantes. Temperatura, né? Que é o Kelvin, que também agora passa a ser determinada pela constante de Boltzmann. O mol, ele é importante porque a indústria trabalha... A gente sabe que a indústria química não trabalha com uma molécula, trabalha com muitas. E o mol é a nossa conexão do mundo macroscópico com o mundo atômico molecular. Portanto, é uma unidade extremamente importante. E luz é importante porque a gente vive num ambiente que meio período é escuridão. Portanto, nós dependemos muito das unidades de intensidade luminosa. E o Candela, aqui no caso, é esse número. Bom, nós não podemos viver na vida moderna sem a gente ter um acordo entre os cidadãos sobre as unidades. Você imagina, quem viaja muito sabe o rolo que é para a gente ir para os Estados Unidos e o cara fica falando em pounds, inches, yards. A gente fica totalmente perdido. Assistir um jogo de futebol americano, para mim, a pior coisa é que eles falam tudo em yards. E aquilo a gente tem uma noção complicada, né? Não está no nosso íntimo. Nós temos um metro no nosso íntimo. E a única unidade que, de fato, é adotada é o segundo mesmo, que é o tempo e o metro e o quilograma. Mesmo quem inventou ele, às vezes não adota, né? Então, eles adotam o sistema internacional de unidade, mas usam ainda umas unidades que é meio complicado. Mas para viver em perfeita harmonia, e trocar, e comprar, e vender a nível global, é fundamental que a gente fale das mesmas unidades. É por isso que a gente ensina ciência, principalmente física, já começando com o sistema de unidades, que é para a pessoa entender que todo mundo tem que falar a mesma linguagem quando se diz respeito a quantidades da natureza. Muito bem. E isso não é novo. Você pode imaginar que, mesmo no início da civilização do homem, ele queria trocar coisas, ele queria vender, ele queria fazer todo tipo, ele tinha que fazer edificações, ele tinha que começar a quantificar coisas. E as civilizações antigas, elas realmente vinham com maneiras de você medir. sempre o rei, às vezes, era um cara interessante, porque o tamanho do polegar dele, o tamanho do antebraço dele, tudo isso era considerado unidades. só que mudava o rei e mudava as unidades, você tinha que fazer tudo de novo. Mas era importante. Aí embaixo você está vendo algumas dos pesos que eram utilizados em civilizações, principalmente na Babilônia. A Babilônia era muito desenvolvida do ponto de vista mercadológico, e ela já sabia que para ela fazer um trade internacional na época da região adequado, ela tinha que ter sistemas de unidades, porque senão ela vendia um boi, aí o cara queria devolver o boi e devolviu o boi mais magro. Então ela tinha que ter, de alguma maneira, na época eu acho que ele tinha muita carneira, mas de qualquer maneira, eles tinham maneiras de fazer isso. Hoje em dia, a vida não poderia ter a facilidade que tem se nós não tivéssemos estabelecido isso, se a gente não tivesse realmente lutado, e a ciência foi muito importante nisso. E a minha palestra tem um pouco para dizer que, embora não pareça, mas a ciência está infiltrada no dia a dia e no segundo a segundo de todos, não é? E imagine como seria hoje as medidas precisas, toda a telecomunicação, imagina a indústria farmacêutica hoje, como que ela poderia estar falando em partes por milhão de quantidade de drogas em determinados fármacos, se nós não tivéssemos um sistema de padronização bom, né? Muito bem, eu vou falar nessa apresentação de três unidades, porque senão, na verdade, eu vou tentar resumir quase um curso aqui nessa apresentação, e como eu sou descendente de italiano, eu sou muito prolixo, então o Márcio aí tem que ficar me controlando para que eu não exceda muito, mas eu não vou deixar, eu não vou perder a oportunidade de mostrar para vocês como funciona o relógio atômico e como funciona a nova medida do quilograma. Muito bem, então, mas eu vou me ater às três unidades mais importantes, que eu acho, todas são importantes, né? Mas eu vou me ater a três delas que são as mais importantes aí, que é o... a massa, o tempo, e, obviamente, é... a massa, o tempo e o comprimento. Muito bem, a gente vive numa civilização que sempre precisou medir as coisas, né? Inclusive o tempo, essas coisas sempre foram medidas, porque, como eu disse, a gente vive aí num ambiente que as coisas trocam toda hora. Vou começar aqui medindo o tempo para vocês, né? Eu acho que essa é a primeira medida do tempo, e eu acho que eu passei muito rápido aqui, e, obviamente, o tempo foi a primeira necessidade de medida do homem por várias razões, né? Primeiro que a terra roda e ela translada, e o homem que aprender muito cedo a contar os dias, porque ele precisava saber a época certa de começar a plantação, a época certa que ia ter caça, que ia ter frutos, etc. Então, obviamente, o tempo acaba sendo uma unidade extremamente importante para ele. De primeira rotação da terra, saber o momento que escurece e o momento que clareia é suficiente. Mas depois ele percebeu que não era, não. Ele tinha que subdividir isso, né? E aí começa a necessidade da gente realmente contar o tempo. Não basta contar só o dia. Aliás, uma vez, eu fiz uma experiência com um aluno meu do Física 1, que foi dizer o seguinte, todo mundo tinha que me dizer o momento que o sol se punha. Fim do dia, todo mundo tinha que dizer. E o erro, o erro às vezes é de cinco minutos, porque é muito subjetivo, né? Depende de muita coisa. Então, só a rotação da terra, não basta, você tem que ter instrumentos. E aí nós começamos uma série de instrumentos, tá certo? Um dos instrumentos que mais revolucionou a medida do tempo. Ah, deixa eu dizer pra você também que a civilização moderna, ela é estritamente baseada no tempo, né? Ela foi, de alguma maneira, eu não queria dizer a palavra doutrinada, mas eu diria disciplinada pra seguir o tempo. Então, nós seguimos o tempo de uma forma muito rígida, muito precisa, e pra isso precisamos dos relógios. E o relógio de pêndulo, né? O relógio de Galileu foi uma dessas grandes invenções. O Galileu, ele é importante por muitas coisas, mas descobri que o pêndulo, quando você consegue fixar o comprimento, o bicho tica, no mesmo tempo, pô, era tudo que eu precisava pra ter um elemento de contagem. E a partir daí, de fato, a gente só teve que fazer subdivisões e ter o relógio de pêndulo funcionando. Mas isso, obviamente, ainda não dá, porque eu tenho que definir, né? Eu só contar não é suficiente. Eu tenho que definir alguma coisa. Eu tenho que definir uma divisão. E aí foi, então, que começou a definição do segundo. e uma das primeiras definições que eu diria assim mais modernas foi em 1960. Tá certo? E até lá, até lá, 1960, o segundo, ele era como um dividido por 24 vezes 60 vezes 60 do dia. mas aí todos nós sabemos que o dia muda, né? Dependendo da época e dependendo de onde você está na superfície da Terra, essa definição é uma definição extremamente fraca, né? Mas os astrônomos, eles já, há séculos, conseguiam medir muito bem a virada do dia. Eles conseguiam definir muito bem a virada do dia porque eles aprenderam a olhar as estrelas. Então, o reposicionamento de determinadas estrelas serve pra você delinear o começo e o fim de uma jornada do dia. Então, a partir daí era uma questão de subdividir o dia. E é por isso que o segundo foi definido por muito tempo como sendo dividido em 24 horas e as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Muito bem, mas aí como a rotação da Terra tem determinadas variações que não são muito pequenas, o pessoal começou a fazer relógio de pêndulo que tinha um sistema que corrigia isso, um sistema de realimentação pra você corrigir. Então, você acabava tendo do lado de um contador que é o relógio, que é o pêndulo, um sistema capaz de alimentar fazendo correções dependendo do que ele sente da rotação da Terra ou do que ele é realimentado com posições estelares e assim por diante. Então, você vê, o homem começou a perceber que só ter um elemento de repetição não era suficiente porque ele era impreciso, principalmente porque o pêndulo também depende da temperatura, da umidade e o comprimento do pêndulo pode variar um pouco alterando a divisão do tempo. Muito bem. Então, o pessoal começou a pensar o que nós vamos fazer com o segundo. Nós temos que redefinir o segundo. E aí, entra um pouco da pesquisa que eu fiz. Hoje, eu faço menos porque meus alunos fazem muito melhor do que meus ex-alunos fazem muito melhor do que eu, então, eles tomaram, se apropriaram do laboratório. Além do que, hoje, eles são professores aqui na Escola de Engenharia Física e assim por diante e estão evoluindo muito. Então, o pessoal falou assim, nós temos que procurar um elemento que não mude muito e ele é o mesmo, tá certo? Não interessa se eu estiver aqui ou estiver na Lua, exceto por correções relativísticas, aí eu tenho o mesmo pêndulo, vamos dizer, ele não altera. E aí, entra o átomo. Então, aí começou a era do relógio atômico que na década de 60 começa a tomar um corpo maior e acaba sendo a definição do tempo. Você entender como funciona um relógio atômico, que é a medida do segundo, que é baseado no átomo de Césio, que hoje é adotado como padrão de tempo. Deixa eu dizer para você que um relógio, para medir tempo, você precisa de algo que tem um evento periódico e alguma coisa que registra esse evento periódico. Então, aí seria o oscilador de dentro desse relógio e o mostruário. Muito bem. E o pessoal evoluiu muito com isso. Conseguiram fazer relógios extremamente precisos, baseado em propriedades eletromecânicas, que são os osciladores de quartzo. Eu me lembro quando eu era criança, na década de 60. Quando você falava em relógio de quartzo, que estava se começando a pensar em 70, que a coisa começou a crescer, em 80, tomou conta do mundo. Mas quando se falava em oscilador de quartzo, o pessoal mais antigo falava, isso aí não funciona nunca. Nós temos que ter a mola aqui mesmo e o volante oscilando dentro do relógio. Muito bem. Mas a coisa começou a evoluir. Deixa eu mostrar para vocês como que é hoje. Quando você tem um átomo, a gente começa com geração de radiação eletromagnética, que é o oscilador. Então, eu tenho que ter um oscilador padrão, ele oscila, aí eu uso o átomo como um verificador daquela frequência. O átomo, ele absorve determinadas frequências e ele absorve determinadas frequências muito precisas. então eu uso o meu átomo como um verificador da frequência e realimento o meu oscilador, entendeu? Não é o átomo que é o oscilador. O átomo, ele é um eletro. O oscilador continua sendo um oscilador de quartzo nos relógios atômicos. Só que ele pega e ele se verifica através de ver se aquela frequência convertida em uma radiação eletromagnética é capaz de excitar com aquela frequência o átomo de Sésio. Se for, ele diz que está tudo bem para o oscilador. Se não for, ele corrige o oscilador. E assim que a gente consegue ter um oscilador oscilando com uma precisão que é capaz de medir um segundo em 10 a 16 segundos. Quer dizer, nós estamos falando em um segundo em provavelmente muitos bilhões de anos. Uma precisão assustadora de tal maneira que um satélite é capaz de localizar uma agulha aqui na superfície da Terra. Então, o princípio do relógio atômico é esse. Ele usa o átomo como um sistema que só é capaz de oscilar em uma determinada frequência. E eu uso o oscilador como gerador. Então, eu uso o átomo para verificar. O átomo tem uma propriedade muito interessante. Desculpa que eu estou pondo umas fórmulas aí, mas meu interesse não é elaborar sobre elas. É que quando eu incido radiação eletromagnética em uma precisa frequência sobre o átomo, eu sou capaz de mudar configurações eletrônicas, seja ela do espinho do elétron ou da própria carga. E para isso eu preciso frequências muito bem determinadas. Então, o átomo é um excepcional testador de frequência. E todo átomo é igual, né? Um átomo de césio é igual aqui ou em qualquer ponto do universo. Pelo menos o que a gente sabe atualmente. Portanto, eu posso usar o átomo e verificar uma frequência se ela está interagindo adequadamente com o átomo e com isso eu determino um padrão de frequência. Eu ia elaborar um pouquinho mais aqui na física, mas não carece não. O que carece é que quando eu vario a frequência do meu oscilador e ele gera uma radiação eletromagnética que aqui está na faixa do micro-ondas e interage com o átomo, você vê que precisamente o máximo é num ponto. e esse ponto ele tem uma frequência muito bem determinada, portanto, eu posso checar o meu oscilador todo o tempo dessa maneira. O átomo tem velocidade, então não é muito bom porque tem um efeito dopler, dependendo de se ele está se afastando ou se aproximando. Eu viria uma frequência diferente e a gente resolve isso utilizando certos efeitos físicos que eliminam velocidade. Foi assim que o Ramsey ficou famoso, ganhou o prêmio Nobel porque ele conseguiu fazer o chamado método dos campos separados e com isso dá para mostrar que você elimina o efeito da velocidade do átomo e consegue uma precisão muito maior. Não elimina por completo mas elimina um pouco. Mas mais recentemente esse é os relógios atômicos você produz um feixe de átomos ele passa dentro de uma cavidade de micro-ondas e verifica qual é a melhor frequência do oscilador para excitar o átomo e quando ele atinge o máximo ele determina aquilo como uma frequência padrão. Então o relógio atômico ele determina um padrão de frequência que aí é convertido num padrão de tempo. Muito bem normalmente se faz com feixes de átomos mas mais recentemente isso tem resolução muito alta você vê eu tenho uma precisão de 50 hertz em alguns gigahertz portanto é uma precisão razoável mas e a gente usa uma transição do átomo de césio então o átomo de césio ele tem ali uma estrutura que é esse 9.2 gigahertz que é o que a gente usa como o padrão de frequência na verdade é 9 e tem um monte de dígito como eu vou mostrar daqui a pouquinho nós aqui em São Carlos construímos os primeiros relógios de feixe aqui no Brasil com átomos de césio você produz o césio prepara os átomos passa aqui tem um oscilador de quartzo verifica se o oscilador foi capaz de fazer ou não a transição esse elemento em U que você está vendo é uma cavidade para os átomos passarem naquelas duas zonas de radiação que é a proposta do Ramsey dos chamados campos oscilatórios separados para aumentar um pouco mais a resolução e com isso eu consigo mais ou menos uma parte em 10 a 13 uma parte em 10 a 13 já é a capacidade de medir um segundo em milhares e milhares de anos esse é o relógio hoje isso aí está lá no Inmetro foi cedido com o Inmetro e ele trabalha lá no Inmetro como um sistema de desenvolvimento de frequência mas aí vieram os átomos frios os átomos frios naturalmente não tem velocidade isso permite aumentar a precisão da medida do tempo por um fator de 10 a 4 hoje já está falando em 10 a 5 10 a 6 a coisa é tão precisa que se eu colocar o relógio em cima da mesa ou embaixo da mesa ele mede tempos diferentes devido a ação relativística da gravidade mas muito bem aí nós entramos na era dos átomos frios e aí a gente ao invés de ter duas zonas que leva a imprecisão também nós temos uma única e a gente joga faz um chafariz de átomos e o átomo passa duas vezes e com isso eu tenho lá as duas zonas de Ramsey para poder fazer a interrogação essas fontens que a gente chama de átomos elas produzem precisão assustadora de tal maneira que elas estão revolucionando a navegação o GPS tudo isso devido ao aumento de precisão que nós temos hoje com a medida do tempo se eu tenho maior precisão na medida do tempo eu tenho maior precisão na definição do segundo é como é a Fonten aqui de São Carlos e ela tem precisão que chega eu vou essa equipe isso aí foi o ex-ministro que nós tínhamos aqui no Brasil e nós ganhamos um prêmio brasileiro aí da sociedade de metrologia por ter feito o primeiro relógio atômico brasileiro inclusive da tipo Fonten ela é muito boa ela consegue precisões de curto prazo em cinco partes em dez a treze e de longo prazo em partes em dez a quinze significa que esse relógio nosso aqui chafariz você consegue realmente medir o segundo com uma precisão assustadora né imagina você pegar um segundo dividir por dez a quinze é a precisão que nós temos pra medida do segundo e aí por que que não é infinita essa precisão uma série de efeitos aí que acontece inclusive efeitos aí do redshift gradacional que não é desprezível inclusive é um dos maiores que nós temos aqui no budget que a gente chama de correções mas tem também o fato que a gente vive numa num mundo de temperatura finita portanto tudo emite radiação começa a interferir com os átomos e assim por diante e aí nós temos um elenco enorme de coisas pra se verificar entre si e é devido a nossa grande capacidade de medir o segundo e definir o segundo baseado no átomo de césio que nós temos todas essas tecnologias que hoje estão envolvidas e aqui eu coloquei alguns projetos que nós temos inclusive o carro teleguiado ou guiado por satélite que é desenvolvido aqui na Universidade de São Paulo o segundo hoje é definido como sendo 9 bilhões 192 milhões 631 770 oscilações da radiação correspondente à transição de um átomo de césio isolado então a gente conseguiu uma precisão enorme na definição do segundo então o tempo está bem no nosso sistema internacional e é assim que ele é adotado hoje a medida do tempo exige a gente ter um relógio atômico tá certo e usar o átomo como nosso investigador de frequência hoje eles estão falando em outros tipos de relógio com aumento de precisão assustador aí na medida do tempo muito bem mas e agora então é assim que o tempo é definido é baseado no átomo de césio hoje em dia e o comprimento bom o comprimento também tem uma história longa passa por tudo aí né aí tem a yard tem o cubit ele vem desde do dos faraós egípcios né e ele é aquele tamanho aí ó que vai da ponta da mão até o cotovelo esse é um cubit tá certo e o incrível é que tem lugar que ainda vende tecido em cubit ele faz a modificação lá é uma coisa assustadora peste e arde claro isso tem de monte e aí tem muitas unidades que apareceram para a medida de comprimento então veja sistema internacional de unidades conseguiu resolver muito bem o segundo se eu tiver um relógio atômico se eu for capaz de construir um ou comprar porque existe comercial eu sou capaz de ter o padrão de tempo então o Brasil tem é considerado na América Latina o país que investe em metrologia de tempo e frequência portanto se o mundo acabar nós somos capazes de reconstruir o segundo né esperamos que não acabe com a Covid mas pelo menos o segundo nós somos capazes de reconstruir então mas a medida de cumprimento ela passa por uma história muito longa é se você visitar lá Paris é ah não é é França eu não me lembro existia padrões que eles colocavam em praça pública para que os comerciantes fossem lá verificar e você também não ser enganado se você comprasse um metro de pano de tecido ou um metro de corda você poderia ir lá e comparar mas normalmente eram padrões físicos né eram pedaços de barra eram essas coisas aí que nós estamos vendo aí alguém medir ali ó muito bem ah isso aqui eu acho que não é não é na França não é na Alemanha tinha que definir ele quem que é ele né então na revolução francesa que se propunha que se propunha a realmente universalizar determinadas coisas inclusive direitos eles definiram eles definiram o metro como sendo um dividido por dez mil do caminho determinado entre o Equador e o Polo passando pela cidade de Paris tinha que passar por Paris pra valer tinha que passar por Paris pra não poder deixar de tomar um vinho pra medida ser mais precisa né mas veja como que nós vamos fazer essa medida essa medida é complicada ela foi feita hein o pessoal conseguiu fazer essa medida e determinar foi assim que começou a nascer aquela barra de metal que até outro dia era o metro padrão muito bem claro que eles definiram dessa forma e aí realizaram o padrão através de uma barra mas tiveram que medir né se você for lá em no sul da França no sul de Paris é em Chevres você tem lá as fotos a história de como eles mediram a distância como foi definido o metro pela na época da Revolução Francesa muito bem então você tem aí uma barra que foi considerada o metro evoluiu muito em termos de ser mantido porém muito pouco em ser preciso porque ele ele ganha óxido ele faz um monte de problema aí que altera levemente a dimensão mas foi convencionado desde 1875 o metro é como esse protótipo protótipo né esse 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 objeto que ficou em Paris até algumas décadas atrás mas era inconveniente né porque todo mundo tinha que ir lá e comparar na verdade ele tem algumas marcas nessa barra que você define o metro como a distância entre as barras logo a física falou bom a melhor maneira de medir a distância entre essas barras veja o metro estava definido como sendo a distância entre aquelas marcas naquela barra que estava lá no subsolo de Paris lá do sul de Paris e aí você para reproduzir o metro tem que ir lá e medir isso aí com precisão a ótica consegue medir isso muito bem porque nós aprendemos a contranjas de interferência então à medida que eu crio um interferômetro eu vou deslocando uma parte vou contando franjas eu sei que cada franja tem que ser equivalente a uma determinada a um comprimento de onda para eu sair de um claro de interferência e ir para outro eu tenho que percorrer um comprimento de onda da luz então eu sou capaz de medir com uma certa precisão que é uma fração pequena do comprimento de onda da luz que é da ordem de micron eu conseguia medir muito bem o metro definir e reproduzir aonde que quer que eu queira então aqui por exemplo no inmetro do Brasil foi montado um bom interferômetro que era capaz de reproduzir bem o metro a partir disso muito bem aí o pessoal falou assim bom pra que que eu preciso do metro de Paris se eu posso ter uma fonte de luz que eu posso contar os comprimentos de onda da fonte de luz que você lembra a radiação eletromagnética né ela tem as oscilações e a parte espacial da oscilação nós definimos como sendo o comprimento de onda e se eu contar somar comprimentos de onda eu formo essa distância que nós definimos como sendo o metro então eles começaram a redefinir as coisas e a primeira coisa que eles falaram falaram não vamos redefinir como sendo um determinado número do comprimento de onda de uma linha atômica bem definida e foi escolhido uma lâmpada de criptônio tá certo então foi definido como sendo uma lâmpada de criptônio emitindo luz e daí eu sou capaz de somar os comprimentos de onda formando o metro então esse era o chamado metro baseado na linha de emissão do criptônio bom mas não precisa ser muito certo para perceber que um pouquinho se tem uma coisa que é importante e é universal na luz é a sua propagação se eu sei medir muito bem o tempo aliás aqui quando a gente fez isso quando definiu o metro baseado no comprimento de onda da luz automaticamente nós já desprezamos aquela barra de platina tá certo então já na década de 70 não foi mais necessário a barra de platina e o metro começou a ser definido baseado no comprimento de onda da luz mas aí o pessoal falou assim olha não é uma boa escolha se a gente sabe medir o tempo tão bem e se a velocidade da luz no vácuo é algo tão preciso vamos definir baseado na velocidade da luz aí alguém falou assim pô mas depende da precisão da gente medir a velocidade da luz bom aí veio fácil vamos definir a velocidade da luz então a velocidade da luz é definida e eu tenho aqui uma tabelinha da NIST que tem a velocidade da luz essa velocidade da luz ela é definida ela não tem mais erro tá certo a velocidade da luz foi definida como sendo como sendo 299 792 458 metros por segundo definida você estará contra a lei se você botar mais ou menos alguma coisa aí não pode então o pessoal mediu tão bem a velocidade da luz fizeram uma campanha mediram tão bem a velocidade da luz e falaram bom vamos adotar ela é definida agora então eu passo a medir o metro baseado na distância que a luz se propaga e isso foi uma revolução muito grande porque não importa nem que luz que eu use se eu tenho a base de tempo se eu tenho um relógio atômico eu não só tenho a base de tempo como tenho também agora a base de comprimento porque eu sou capaz de medir com precisão o comprimento que a luz percorre e aí foi definido que é o que a gente usa hoje que é o metro definido como sendo o comprimento percorrido pela luz num tempo que é um dividido pela velocidade da luz tá certo então você vê aí foi a primeira necessidade de se definir uma constante que aliás a gente aprende desde o início as constantes da física só que ela vem com mais e menos ela não é constante então o pessoal agora começou uma campanha de realmente tornar as constantes da física constante a velocidade da luz é uma delas muito bem então aí vem a definição do metro tá certo e agora eu queria entrar na definição do quilo muito bem o quilo é definido como esse com esse bloco era definido como esse bloco que é o é um artefato né um objeto e aí o pessoal começou a reproduzir todo mundo tinha que ter o secundário aqui no Brasil inclusive tem eu sabia eu acho que é o número 38 ou o 36 que é o do Brasil existe um número finito de blocos que estão distribuídos e que é o quilo aí o pessoal começou a comparar um com o outro olha que bagunça aquilo que deveria ser a definição varia mais do que todo mundo e aqui nós estamos falando em microgramas aí você vai falar assim pô mas o que é uma micrograma em um quilo o problema é que nós estamos na área da nós estamos na era da nanotecnologia nós temos que ser capaz de pedir de ser capazes de medir massas muito pequenas e quando você começa a dividir o quilo para ter a grama para ter a miligrama para ter a micrograma a existência de erro é um absurdo a coisa propaga vira um caos então isso aí não é aceitável tá certo então eu esse IPK é International Prototype Kilogram tá bom aquilo que a gente achava que não deveria mudar todo mundo sabia que mudava então começamos a uma algo que deveria de alguma forma consertar essas variações do que nós definimos como quilo porque se não hoje você vai na balança da farmácia você pesa você tem 68 quilos amanhã você sem mudar nada de repente você pode mudar pode passar a ser 67 o que não é muito bom seria bom né porque é uma forma de você perder massa sem esforço mas na verdade está mudando só a definição então o pessoal pegou aquilo que aprendeu em definir a constante da luz para ajudar a definição do método e falou assim vamos definir o quilo baseado numa constante física e a constante física que foi escolhida é o Planck constante de Planck todo mundo sabe está associado com a energia contida nos fótons de luz e a ideia a filosofia da medida da definição do quilo baseado na constante de Planck é a seguinte eu pego aquele quilo que está em Paris com ele eu meço a constante de Planck da melhor maneira que eu posso porque na constante de Planck vai entrar a massa de uma maneira ou de outra aí eu pego redefino o quilo baseado naquele valor se eu for capaz de fixar a constante de Planck eu sou capaz de redefinir o quilo e esquecer esse artefato que está do lado esquerdo aí da tela muito bem como medir a constante de Planck baseado no quilo padrão aí entra essa balança que chama-se balança de Watt ou de Gible são dois caras aí que contribuíram essa é uma balança que ela não pesa a massa ela pesa a potência ela balanceia ela equilibra potências você vai ver que ela equilibra a potência de uma massa no campo gravitacional com uma potência elétrica e eu vou explicar rapidamente como funciona isso para você entender como que pode se definir o quilo que é definido agora bom todo mundo sabe que se eu tiver uma bobina e um campo e um ímã eu posso operar esse sistema de duas maneiras ou eu passo o ímã perto da bobina e ele vai induzir uma corrente vai induzir uma voltagem ou eu posso passar uma corrente pela bobina e na presença do campo magnético ele vai girar são dois modos de utilizar a lei de Faraday e ter um efeito no campo magnético eu quero que você imagine a seguinte situação agora nós vamos pegar uma bobina nós vamos imaginar aqui no espaço que é uma região de campo magnético que eu não conheço mas ela é fixa no espaço e eu vou pegar e botar uma bobina aqui mas eu vou deslocar com uma velocidade que eu conheço presta atenção eu sei medir muito bem comprimento e sei medir muito bem tempo eu sei medir muito bem velocidade então eu pego essa bobina passo nesse campo e a gente pode mostrar com as leis básicas aí da indução de Faraday que a voltagem que você vai ler nessa bobina ela é exatamente o comprimento da bobina L como está mostrado vezes o campo vezes a velocidade essa é a voltagem que vai que vai induzir a dimensão vertical não importa não essa não importa só vai importar a horizontal essa é uma conta que a gente dá para os alunos fazer todo o tempo então daqui eu tiro que as características geométricas magnéticas desse sistema que é o tamanho da bobina e o campo estão vinculados a voltagem medida e a velocidade que eu estou deslocando a minha bobina muito bem agora eu vou fazer o seguinte eu vou passar uma corrente conhecida pela bobina bom se passar uma corrente vai aparecer uma força que é o princípio do motor e essa força se eu pendurar uma massa aqui a força pode ser quem que é essa força exatamente o produto da corrente por aquele termo LB que eu mostrei lá atrás e se eu botar uma massa bem conhecida aqui eu posso equilibrar essa força magnética com a massa mas você vê que o LB que são as características do sistema pode ser pode ser substituído pela voltagem que eu medi quando não tinha massa e pela velocidade que eu mesmo apliquei na bobina então medindo velocidade medindo voltagem eu meço massa com uma precisão incrível muito bem então compondo tudo isso eu posso medir a massa recompondo aqui aquela expressão basta igualar você vê que mgv que é o peso vezes a velocidade que é a potência mecânica é igual a i a corrente que eu coloquei vezes a voltagem que é a potência elétrica portanto a balança de watts é algo que vai balancear uma massa com uma potência elétrica se eu conhecer exatamente a potência elétrica que precisa para equilibrar um quilo e conhecendo a gravidade que hoje se tem maneiras adequadas de medir com precisão eu sou capaz de determinar uma massa até ela chegar ao valor que é um quilo e aí eu tenho meu padrão primário muito bem então essa é a ideia toda da definição mas aonde está a constante de plant calma ela vai estar aí já porque conhecendo g v i e v eu determino exatamente um quilo bom como aparece as outras coisas eu tenho que medir voltagem muito bem para isso a gente usa um padrão de voltagem que é chamada junção de Josephson que é um fenômeno quântico que aparece e eu posso mostrar que a voltagem depende de uma frequência de uma corrente que eu coloco vezes a constante de Planck dividido pela duas vezes a massa a carga elementar do elétron então eu tenho uma voltagem ao invés da voltagem eu agora vou medir a frequência da radiação novamente meu tempo que é a minha capacidade de medir frequência com ultra precisão e a carga do elétron obviamente ela é conhecida com uma precisão muito grande e para medir a corrente eu uso o chamado efeito Hall quântico que por acaso também aparece a constante H é um padrão de resistência que se eu sei a voltagem padrão eu sei a corrente e portanto eu combino tudo isso agora para mostrar que o MGV é H vezes F a frequência da minha corrente alternada que eu coloco e alguns fatores numéricos aí perfeitamente conhecidos para você determinar então conhecendo definindo a constante H eu vou lá conhecendo o G e medindo o V eu vou lá e digo que frequência eu preciso para colocar naquela balança uma massa que é precisamente um quilo e é assim que a gente determina a constante nova pelo sistema internacional de unidade então o que o sistema internacional de unidade fez fixou a constante H e disse meça com precisão tudo isso que você tem o quilo padrão na sua mão então não é necessário mais manter aquele quilo lá de Paris porque se eu tenho a constante definida e as outras coisas medida com precisão eu tenho exatamente o quilo e aí então a constante de Planck passou a ser definida porque agora ela tem que ser definida senão o quilo não é definido e ela é definida como esse valor que você está vendo aí que é 6,62 60 70 15 10 a menos 34 quilos metro quadrado segundo então é como se o quilo está dentro aqui da constante de Planck como você está vendo e está mesmo mas através daqueles fenômenos quânticos que é o efeito Hall quântico e a junção de Josephson que é a corrente passando por uma junção semicondutora que infelizmente eu estou vendo o meu tempo se exaurir e eu não posso elaborar muito sobre isso bom a balança ela é muito simples a gente opera de duas formas a gente tem que primeiro montar a balança eu tenho uma eu vou eu vou pegar tem dois braços eu opero a balança primeiro no modo chamado calibração onde eu faço um movimento de tal maneira que ela obtém aquela quantidade LB que são os parâmetros da balança depois eu ponho massa aqui e vou adicionando até eu passar uma volta uma frequência ou uma voltagem uma corrente que dá exatamente o equilíbrio de um quilo e aí eu tenho a definição do quilo com isso a gente acaba definindo agora o seguinte o quilo é totalmente baseado no conhecimento da constante de Planck o metro é totalmente determinado pelo conhecimento da velocidade da luz e o segundo é totalmente determinado pelo átomo de Césio que é a frequência que faz com que uma transição específica entre os do espinho do elétron lá no estado hiperfino do átomo de Césio acontece as demais constantes também são definidas baseado em constantes fundamentais o ampere é definido na constante baseado na carga do elétron porque agora eu tenho o tempo segundo medido com precisão portanto a carga dividido pelo segundo me dá o ampere a temperatura é totalmente baseada na constante de Boltzmann o mol é o mol tem várias maneiras de determinar o mol inclusive uma esfera de silício e assim por diante e o candela ainda é um desafio para a gente medir muito bem o que eu fiz foi dar uma volta para vocês de como são definidas as três primeiras unidades eu poderia elaborar um pouco mais no ampere e no Kelvin mas isso eu vou deixar para uma outra oportunidade eu tenho aqui atrás de mim eu não sei se vocês conseguem ver uma balança de Watts aqui está uma balança de Watts essa balança de Watts ela permite eu medir uma massa de um quilo e definir aqui em São Carlos um quilo só que a precisão dela é muito pobre ela normalmente a gente mede aqui massas de 100 gramas porque ela é só para demonstrativos e se algum de vocês quiserem de alguma maneira ver essa balança aqui nós estaremos aqui para mostrar para vocês eu ia fazer ela operar eu deixei ela aqui no meu escritório para fazer ela operar mas eu acho que agora é hora da gente responder algumas perguntas bom eu queria agradecer imensamente o convite eu sei que foi rápido mas eu acho que nós temos que entrar agora nós professores de um modo geral e determinar a maneira simples de explicar para as crianças como que o quilo é definido a partir da constante de plant o metro a partir da velocidade da luz é fácil e o segundo a partir da constante hiperfina do átomo de Césio é meio está no meio caminho mas é um desafio importante para todos nós bom muito obrigado e eu estou aí à disposição Márcio para responder as perguntas eu vou tirar aqui minha apresentação para eu poder me ver respondendo perfeito professor muito obrigado e a gente viu aqui a movimentação no chat muitas perguntas alguns amigos conhecidos seus se congratulando com sua presença aqui e já pensando no que o senhor comentou aí professor eu vou citar aqui uma pergunta do Lucas Alexandre Mortale o Lucas é licenciado em física pelo Instituto Federal de São Paulo né o Lucas está sempre presente aí nas redes sociais e tem um canal no YouTube chamado Aprenda Física então é um motivador aí do ensino e ele faz a seguinte pergunta professor essas mudanças no sistema internacional poderão alterar a forma com que ensinamos física na educação básica tendo em vista a necessidade de inserir a física moderna no currículo não tem dúvida aliás isso já estamos atrasados nós estamos falando em computador quântico nós estamos falando em dispositivos que já estão aí disponíveis que usam mecânica quântica mas as crianças não tem a mínima ideia então nós temos que de alguma maneira semear essa intuição nas crianças ensinando conceitos de mecânica quântica desde o início porque tudo é uma questão de intuição as crianças hoje elas aprendem força muito antes de entrar na escola tanto é que você fala eu tenho força ela sabe o que significa então nós temos que fazer sim introdução no currículo eu estava vendo você falar que vai falar de matéria escura e eu acho importantíssimo esses conceitos para que as pessoas entendam não há retorno o sistema internacional de unidade é baseado nas constantes fundamentais e eu acho que é um é um direito de todo mundo aprender que tem determinadas quantidades na natureza que são fixas e que elas permitem sim a gente determinar tudo aquilo que a gente quer que seja fixo na natureza professor um amigo chamado João Sambanda lá de Luanda Angola ele pergunta antes de admitirmos o tempo como medida qual grandeza era usada ele tem essa curiosidade antes do que desculpa antes de admitirmos o tempo como medida qual grandeza era usada o padrão na verdade os padrões internacionais eles começaram na revolução francesa então a revolução francesa além de gerar o conceito de igualdade fraternidade aquele negócio todo que a gente aprende ele também sabia que para o progresso do homem o homem tem que ter acesso as coisas foi aí que ele criaram o sistema internacional de unidade que eu acho que foi uma grande sacada um subproduto muito bom da revolução francesa nós tivemos cientistas fantásticos Laplace Lagrange pessoas que contribuíram que discuta aí né na escola todo dia contribuíram muito para essa evolução toda muito bem antes disso o pessoal media o conceito de tempo é uma coisa muito difícil de definir né o pessoal diz assim o tempo ele é entendido até o momento que você pede para alguém definir quando você pede para alguém definir o tempo a coisa enrosca porque nós sabemos muito mal definir o tempo talvez a gente saiba medir melhor o tempo do que defini-lo e você que trabalha em conceitos é você trabalha eu acho com astrofísica não é isso ô Márcio você bem eu sei que aí tem gente que trabalha coisas teóricas sabe que esses conceitos de tempo são coisas extremamente vinculadas a espaço é uma coisa mais complicada da gente definir antes eles sabiam que o tempo decorria tanto é que o Newton ele definiu o tempo de uma forma bem simples tempo é aquilo que decorre independente da minha vontade e hoje nós sabemos que não é bem assim né perfeito professor Lucas pergunta utilizar a constante de Planck como padrão de medida interfere na precisão não melhora muito a precisão porque a constante de Planck sendo conhecida e agora definida ela não carrega erro né e aí você se você notar eu fui muito rápido né eu peço desculpa mas a gente usa padrões definidos né o efeito Hall quântico define uma resistência padrão tudo tem definição bem precisa de tal maneira que você tem uma precisão enorme aumenta a precisão e agora não tem como o quilo mudar a não ser que a constante de Planck mude e há quem diga que ela muda né existe aquela concepção das variações temporais das constantes é um modelo cosmológico né mas até onde eu sei ela varia muito pouco mas eu tenho muito amigo aí que tá tentando medir a variação das constantes fundamentais aí elas não seriam constantes fundamentais elas seriam constantes momentâneas né mas é no momento é o melhor que a gente tem e eu acho que isso vai ser uma grande revolução porque dá chance né a gente não tem que ser mais signatário de nada nós temos que adotar o quilo e a gente faz o quilo no laboratório se a gente tiver conhecimento científico o que mostra novamente que ciência é necessária para manter a sociedade professor eu tenho mais duas perguntas aqui depois o Márcio fica à vontade de repente você tem alguma pergunta aí que chegou no WhatsApp Márcio pra fazer o professor mas aí vou ler aqui a pergunta do Ronaldo Ferreira as medidas adotadas em meteorologia para medir a temperatura não poderiam ser modificadas em função das alterações das paisagens urbanas como por exemplo ilhas de calor e diminuição de áreas verdes na verdade esses efeitos naturais eles são consequências de variações de temperatura temperatura é uma grandeza que na verdade é algo que nós criamos pela nossa miopia de enxergar muito o mundo microscópico na verdade o que nós estamos medindo é a energia contida a nível do movimento mecânico atômico molecular isso é temperatura de um ponto de vista mais generalista e a temperatura da maneira que a gente define é uma forma da gente macroscopicamente ter um domínio sobre isso porque não daria para ir lá e trabalhar com moléculas e átomos agora certamente o padrão de temperatura de uma região está muito correlacionado com essas esses fatos que você mencionou a fração de área verde o estresse hídrico das plantas eu não sei se vocês viram outro dia que a agricultura moderna agora não é se o terreno está irrigado ou não eu tenho que olhar a planta eu tenho que ver se a planta está ou não sob estresse hídrico eu tenho que medir a quantidade de clorofila para saber se a incidência solar está ou não adequada você vê novamente a ciência está revolucionando a tal ponto que o pessoal acha que em 10 anos nós vamos multiplicar por 2 a produção de comida mundial eu acho que ninguém vai morrer de fome o que falta é vergonha nós vamos morrer de vergonha porque nós não conseguimos distribuir comida mas não vai faltar a produção porque a ciência tem conseguido evoluir a tal ponto que nós vamos produzir comida para todo mundo o que significa que se tem alguém morrendo de fome é porque tem algum cara de pau ludibriando o sistema e não permitindo que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer e isso é um grande feito da ciência nós estamos num debate do valor da ciência eu fico imaginando se não fosse a ciência nós estaríamos realmente complicados eu sou um grande defensor de que a ciência é a maior riqueza do homem é o conhecimento científico é pequeno mas é o maior perfeito professor antes de fazer outra pergunta aqui do Ronaldo eu queria lembrar todos que o professor José Ricardo que é um fã está sugerindo a visita ao site do professor Bagnato na SBF então amigos bora aproveitar aí para de repente conhecer um pouco do trabalho do professor e trocar essa figurinha lá com ele de repente pode surgir aí quem sabe um convite até para conhecer o ambiente dele uma oportunidade de trabalho de estudo lá com ele tá bom nós estamos num momento ruim mas quando nós estávamos em um ambiente normal numa situação de não crise sanitária eu recebia muitas escolas aqui que vem visitar o nosso relógio atômico e as crianças saem fascinadas entendeu a gente sabe a importância que tem mostrar um laboratório mostrar uma coisa acontecendo para criança outro dia eu dei uma palestra sobre condensação de Bose Einstein e tinha crianças do ensino básico oitavo ano nove anos eu fiquei impressionado que teve um deles que falou assim professor que coisa linda eu quero conhecer o mundo atômico esse cara provavelmente vai vir estudar em alguma universidade então é extremamente importante a gente cultivar né esses essa essa grande criatividade que nós temos aí nos alunos do nível do nível não adianta ficar falando ah o ensino é ruim é ruim não as pessoas são boas é isso que nós temos que falar o ensino pode ser muito bom mas as pessoas são boas perfeito professor a gente precisa ver um grande deserto depois lá da potência de 10 do próton e do neutro a gente não sabe que vai pra lá então a gente tem que enxergar isso aí professor tem uma pergunta aqui que é a seguinte futuramente acho que essa é a última pergunta futuramente as grandezas elas podem mudar professor olha as grandezas existe uma um modelo cosmológico de universo que é o modelo de Dira que eu não sou físico teórico eu sou experimental né mas existe um modelo de universo onde as constantes mudam né e eu tenho alguns amigos que tentam medir isso né e até onde a gente sabe nós estamos no limite de realmente ver agora a ciência ela surpreende a gente nunca pode dizer isso jamais vai acontecer como já disseram no passado e caíram da potranquinha né como diz aqui nós brasileiros do interior então é as constantes no momento as evidências científicas que nós temos é que as constantes são constantes mas você tem que imaginar o seguinte o elétron não existia no início a massa não existia no início então ela teve que ser formada portanto o elétron foi formado adquiriu essas características quem sabe ainda tem um rabinho de variação que a gente pode detectar é isso que as pessoas estão procurando né aí esse é o o universo que baseia-se na variação temporal de determinadas constantes fundamentais mas eu acho que no próximo século essas definições que nós temos aí das unidades elas vão sobreviver relativamente bem e ela vai forçar a gente a entender o que é a constante Planck eu acho fantástico porque agora o inmetro tem que entrar na era quântica tem que ter gente lá que entenda sobre isso né porque é a maneira de você realizar o padrão primário o que para a ciência é uma vitória a gente vem dizendo que nós já estamos na era quântica há muito tempo não se fala mais em medicamento sem falar em estrutura em realmente propriedades quânticas da matéria Márcio me permite professor queria só lhe agradecer quanta satisfação em escutar o senhor em ter um pouco do seu conhecimento muito obrigado pensando no Marcelo lá minha ilha do conhecimento cresceu muito hoje professor satisfação mesmo muito obrigado queria muito agradecer as suas palavras tivemos também professor a presença de muitos amigos aqui de outros estados a do Rio de Janeiro Piauí Maranhão Paraíba Rio Grande do Norte Pernambuco pessoal lá do Campos Suzano da professora Cleide de Itabira São Paulo muito obrigado às escolas aos institutos né que estiveram conosco agradeço pela presença realmente de vocês queria deixar para vocês agora aqui no chat os amigos aqui da nossa região tá o convite para fazer a inscrição nesse novo momento aí nesse novo evento que a gente está propondo para o final de cada mês aí e a gente vai ter no final do mês de setembro a presença do professor Nelson Barreiro Júnior professor coordenador da escola de física do CER então ele vai falar para a gente a respeito da energia escura esteja conosco lá se inscreva tá nos dê a oportunidade de conversar um pouquinho aí sobre essa física moderna sobre essa inserção no ensino médio que com certeza vai trazer crescimento para você bacana Márcio com você professor satisfação professor eu só queria adicionar que eu eu estou também empenhado aí no ensino no ensino médio principalmente né do ciclo não do básico do médio e a gente está fazendo alguns kits nós já fizemos aqueles kits educativos né que é aventuras na ciência junto com Moisés no Sensvag e uma coleção da Academia Brasileira de Ciência e agora nós estamos fazendo alguns kits para a pessoa fazer algumas medidas de física moderna então ela vai ser capaz de medir a constante de Boltzmann vai ser capaz de medir o efeito fotoelétrico e outros efeitos mais então eu 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 quero apenas convidar mais gente para fazer parte desse time da gente tornar isso uma realidade aqui no nosso país legal professor professor essa balança de Watt o senhor confeccionou ela aí foi no confeccionou né é isso aqui foi um grupo de alunos da Escola Técnica Federal aqui que montaram para a gente e o prêmio Nobel Bill Phillips gostou tanto que ele nós demos uma de presente para ele e ele leva e demonstra se você olhar no YouTube eu dei com ele uma palestra em Barcelona uma em Singapura uma em Maryland teve um lugar que eu não me lembro que a gente porque eu era da comissão da IUPAP e ele também e ele é o prêmio Nobel da NIST que é o National Institute of Standard Technology né então inclusive eu publiquei um artiguinho na revista brasileira de ensino de física ensinando como fazer e eu quero transformar isso numa prática de ensino claro com bacharelado em física mas eu não sei porque que não pode ser do colegial professor quanto é o custo que deu essa máquina de watch essa balança essa balança aqui eu imagino que a gente fez uma coisa um pouquinho mais sofisticada que tem interfaceamento com computador e ela faz tudo automático mas eu acho aí que com uns mil e quinhentos reais dá pra você montar uma balança que mostre os princípios da determinação e é incrível eu consigo determinar um peso de 100 gramas eu consigo criar um peso de 100 gramas com a precisão de meia grama é muito bom é claro que a balança de watts que tá lá na NIST e tal que o Brasil deve ter num futuro muito aí custa mais caro mas aí você imagina né ela é pra uma nação né então hoje a gente tem quantas balanças de watts aí já precisas assim de alta precisão a que nós temos com grande precisão deve ter umas 12 do mundo entendeu ela é que realiza o quilo né você vai adicionando massa lá até ela dizer é um quilo você pega aquilo é um quilo eu posso fazer um quilo por hora é verdade eu posso fazer o padrão primário que ficava lá dentro das três cúpulas de vidro sobre vácuo e limpado com a pele do carnê do carnê real uma vez a cada 10 anos eu agora posso era assim é uma coisa ridícula mas era professor estão perguntando aqui o Leandro pergunta onde encontrar os kits que o senhor falou aí de experimentos se você entrar no nosso site ou se você entrar aventurasdaciência.com você vai ver que nós temos uma coleção de 15 títulos já dos kits e agora nós vamos entrar com kits de física moderna professor eu estou botando aqui no ao vivo aventurasdaciência.com.br é se você colocar aventuras eu tenho um aqui eu mostro peraí tá tá porque o pessoal está perguntando é interessante para o pessoal acessar o Manuel a gente está bem é essa é aventurasdaciência ó esse foi um programa que envolveu que depois criou uma empresa o governo na época que o mercadante era ministro ele fez um acordo a gente ia distribuir se não me engano era 6 milhões de kits para era um número de escolas assustadora 25 mil escolas onde as crianças iam aprender tem até um kit de matemática que ensina análise combinatória e probabilidade nós testamos exaustivamente foi distribuído 6 mil kits com apoio do MEC só que aconteceu você lembra na época do mercadante foi a época da guilhotina passando por todo lado e aí o programa não foi adiante os kits estão à venda quem compra esses kits hoje da empresa educar que fabrica é a Tunísia os Estados Unidos o Equador e o Brasil não é professor aqui tem que ser problema governamental professor muita gente agora quer montar essa balança de watch agora todo mundo agora está curioso dá uma olhadinha no artigo da revista brasileira de física e se tiver qualquer dúvida manda um e-mail a gente manda os desenhos tudo isso ok professor todo mundo está agradecendo aqui a palestra muito boa excelente entendeu quero mais uma vez agradecer pela sua contribuição conosco aqui com o Instituto Federal com a Universidade Federal do Amazonas contribuir com a nossa região aqui eu queria que o senhor falasse algumas considerações para fechar alguma mensagem que se quiser dar para nós aqui da região dos alunos professores fique à vontade para fazer suas considerações finais não eu acho que a gente vive um momento muito ruim e que vai se ficar pior se nós não segurarmos a barra né a gente que é mais velho eu já bati os 60 então eu sei que a gente tem que esperar pouco e oferecer muito eu sei que nós vivemos um momento ruim e o Brasil em especial porque nós achávamos que estava ruim aí piorou e agora está piorando mais ainda porque o governo quer tirar todo o dinheiro da ciência e educação também mas eu acho que a gente não deve desanimar não nós devemos continuar na luta aí que a gente consegue reverter essa situação a gente já passou por situações muito piores quem já viveu outras situações sabe que nós estamos vivendo uma situação ruim em outros aspectos e o duro que ela pode ficar pior mas nós temos que estar preparados e adiante principalmente em educação eu sei que tem professores assistindo alunos né nós temos que entender que nós não podemos perder o ano nós temos que usar esse momento que nós estamos isolados para aprender para participar das palestras online para ler né as aulas online elas não substituem a leitura a leitura é muito importante desenvolver aí o hábito da reflexão né é muito importante lembre-se que o Newton formulou a maior parte da vida dele devido a uma praga parecida com essa que ele foi lá se esconder no meio da fazenda quase dois anos né e segundo a bibliografia dele talvez ele não tivesse conseguido ter as ideias se ele não tivesse passado por um momento de reflexão daqueles então é assim né é vamos utilizar a situação que não é desejada mas vamos aproveitá-la da melhor maneira possível né ao invés de ficar gastando o nosso tempo com joguinhos e tudo isso vamos gastar o nosso tempo com tanto material instrutivo que está na internet e leitura né a gente tem que aprender a ler a disciplina de ler é a disciplina de aprender eu tive um professor que falou assim você pode ler tudo que você quiser você pode assistir todas as aulas que você quiser se você não tiver um minuto de silêncio você não aprende é verdade então é aqui na Universidade de São Paulo nós estamos tendo todos os cursos online todos os alunos tiveram melhor desempenho você acredita e aí as pessoas falam não é que agora não tem mal o que fazer não tem mais balada não tem mais farra com os amigos mas eu não acho não eu acho que as pessoas estão aprendendo a refletir sobre o que escutam é nós estamos dando um tempo para que eles façam isso então é assim né tudo é muito otimismo tudo é muito otimismo eu antes de participar disso aqui eu estava na reunião com 75 líderes científicos reunião dos INCTs né que nós estamos lutando aí para continuidade e é um otimismo completo quando eu vejo um cara de 89 anos falar com aquele otimismo como se ele fosse viver outros 50 eu me sinto assim humilhado eu falo não vou reclamar hoje não vou botar minha máscara e vou para a luta é verdade tá certo muito obrigado mais uma vez eu que agradeço um grande abraço para vocês aí do norte e eu espero aparecer por aí um dia com certeza professor está na nossa lista será uma honra professor obrigado professor obrigado a todos que assistiram conosco até a próxima sexta-feira até mais obrigado professor até mais tchau tchau